Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Essa situação aqui reflete claramente como é a relação da Escandinava-Escânia com o seu cliente. Não vamos falar o nome do cliente, mas isso aqui já é um cliente há muito tempo da Escandinava-Escânia. E para a renovação de frota. E essa renovação de frota é uma oportunidade para os dois lados. Tanto para quem está adquirindo o novo caminhão, como para você, que pode aproveitar. Porque você vai aproveitar, vai pegar um caminhão revisado, tudo tranquilo. Você pergunta do histórico para ele, você tem o histórico dele? Temos, temos o histórico. Isso é importante, garantia, procedência. Todos esses itens fazem diferença na hora que você for adquirir o seu caminhão Scânia aqui na Escandinava. Alguém já ficou feliz porque passou isso para frente. E alguém vai ficar feliz porque vai adquirir e vai se pagar, vai ganhar dinheiro, vai sustentar a própria família e logo, logo compra outra. Com certeza. Dá uma olhada nessa oferta e nessa configuração que ele separou para você. Manda lá, Ré. Ó, esse é um P124 6x4 360. Nós temos várias unidades no estoque, viu, Odo, né? Mas está bem cuidadinho, né? Está, revisadinho, com garantia. Esse aqui é só engatar aí, ó. Manda bala. Preço dele. Preço. 148 mil reais, você leva essa joia aqui. Temos várias unidades aí, hein? Você até pensou, né? Deve ser um 160, 165. Quanto que é, meu? 148 mil reais. Você quer levar dois, três, quatro, cinco? Mais um pacotão também? Com certeza. Venha para cá e a gente conversa, a gente negocia, você não perde não. Esse aqui não é um pessoal de porra lá na parede, não tem que levar. Não, não. O pessoal aqui sabe o quanto você sua aí para ganhar o seu dinheiro, para sustentar a sua família e tocar a sua empresa em frente. Eles, esse pessoal aqui conhece do assunto. Por isso vai trabalhar para oferecer a melhor negociação para você. Fica ligar agora no 0800 770 0059 e com certeza, esse Scania aqui vai ser seu. Bastela Scania na sua casa em São José dos Pinhais. É fácil chegar aqui. Manda o endereço, Guilherme. Muito fácil, Alameda Bom Pastor, número 13700, na frente do contorno, quem está vindo de Ponta Grossa ou de São Paulo, vai passar exatamente da frente da concessionária. Olha que dia bonito, que sol bonito, esperando por você aqui, toda a equipe do Bastela Scania. Com certeza você vai encontrar um ótimo negócio e mais uma oferta Scania chegando, que é essa aqui. Manda lá, Guilherme. Esse aqui é um P310, ano 2005, 2005, quilometragem baixa, muito bom o caminhão, puxava tanque, procedência excelente, único dono também. Quer saber o preço dele, né? Quanto? O preço dele era pedido a 130. Nós estamos trabalhando no ferão, 110 mil reais. Então, 20 mil de bônus aqui, brincando. 20 mil reais para você olhar o caminhão. Pode financiar esse preço. Com certeza. Não liga agora, aproveita que esse aqui com certeza vai voar. 0800 770 0059. Não liga agora, aproveita que esse aqui com certeza vai voar.